Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal 3DUS, mais uma vez aqui dentro da Spill Digital. Estamos muito felizes de estar podendo participar do evento aqui, trazendo conteúdo para vocês. Eu sou o Edu Pomper, sou um dos três Edu's aqui do 3DUS, e hoje eu vou estar aqui já com um pessoal muito especial, um dos convidados nossos, mas também o meu parceiro aqui de canal, Edu Guerra, dá teu oi aí Guerra, saudade de gravar um podcast e ouvir as piadas de Eita, será que hoje sai alguma coisa? É muita pressão, hein, falar assim é pressão. E aí pessoal, tudo tranquilo, estamos aí, vamos experimentar o protótipo, né? Já dividi muitas mesas aí com o Lucas, né? Então, meu parceiraço aí de jogatina lá de São José, então vamos ver agora o que que saiu da cabeça dele aí, né? Dele, né, então tá aí o Lucas e tá aí também o Rony, né, nossos convidados de hoje, mais dois designers brasileiros aí com jogos na Spill, uma galera aí do Brasil trazendo bastante coisa, então eu vou deixar o pessoal se apresentar aí. Rony, se tu quiser te apresentar aí, começando a dar teu oi. Fala galera, obrigado aí, Edu e Edu, por nos receber aqui, muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho do que a gente tá propondo aí pra expor na Spill lá e realmente, isso é um baita de um jogo que a gente tá com uma esperança tremenda aí. Muita gente deve me conhecer, principalmente do Amês e o Trono, que é o meu perfil no Instagram, que na verdade é um perfil que fala um pouco do nosso projeto. Eu e minha família, a gente tem levado jogos pra igrejas, né? A gente trabalha introduzindo jogos a comunidades que são ligadas a igrejas, porque a gente acredita no seguinte, lá tem mesa, tem cadeira, tem pessoas, então é um lugar super propício pra esse tipo de hobby, mas não só isso, é porque a gente realmente quer que as pessoas retomem esse valor de estar à mesa, de criar hospitalidade ao redor da mesa, e os jogos eu acho que é uma baita de uma oportunidade pra isso, né? É uma das coisas que a gente tem visto, né? Até esses dias eu tava lendo, que fala que tem muitas pessoas que vão na academia fazer exercício e tal, não porque elas querem se exercitar, mas porque elas querem relacionamento humano, elas querem encontrar com outros humanos. O mundo hoje sofre uma epidemia de solidão, além da epidemia que a gente tem vivido aqui nesses dias, né? E que até forçaram que a Espírito Digital acontecesse, mas eu acredito que os jogos de tabuleiro também são um hobby pra atacar esse problema, e a gente vê aí que a igreja tem voluntários, tem pessoas que querem estar em contato com outras, a gente acha que isso é uma oportunidade das igrejas usarem os jogos também pra servirem a cidade, a comunidade, a vizinhança dela, de alguma maneira aí, oferecendo as mesas, oferecendo espaço e pessoas pra poder jogar com alguém que às vezes esteja procurando alguma coisa pra fazer e não tem opção. Então, quem conhece a gente da Mesutrona aí sabe bem o que a gente tem feito e é um privilégio estar aqui, podendo falar um pouquinho disso com vocês também. Show de bola, show de bola. Curiosidade aí, de que cidade que você é? Sou de Praia Grande, Guerra. Ah, legal. Então é mais nas igrejas aí da sua região aí que você... Na verdade, o projeto, ele tem alcance nacional atualmente, porque a gente já tem igreja, por exemplo, em Manaus, em Fortaleza, em Recife, então tem algumas pessoas inspiradas, porque eles veem o nosso trabalho e falam, meu, eu quero começar aqui, e aí eu tenho tentado ajudar mesmo à distância. A epidemia não impediu a gente de continuar o trabalho, então tá sendo muito legal. Beleza. E aí, Lucas, te apresento aí, já que tu é parceiro de mesa de Eduardo Guerra, aí conta aí, dá teu oi, te apresenta aí. Fala mal nessa experiência aí. Eu sou o Lucas Schwarzmeier, né, como o meu sobrenome, e eu sou aqui de São José dos Campos, né, tenho um perfil no Instagram, que eu posto algumas coisas relacionadas a jogos, que é o arroba Professor Black. eu tenho, comecei recentemente uma loja virtual de jogos, porque a gente ficou órfão aqui na região e alguém precisava assumir essa cadeira, e a gente tem, eu tenho... a gente tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho a oportunidade de dividir bastante mesa no ano passado com o Guerra, me apresentou grande parte dos jogos mais pesados e mais diferentes que eu conheço aqui. Não vale isso, só não vale contar o meu... quanto que eu perco minha estatística de derrotas aí, mas fora isso, pode contar tudo. É, mas a gente dividiu bastante mesa, aí eu encontrei o Guerra num grupo de WhatsApp e ele falou, ah, vai ter mesa, se quiser vem aí. Eu não conhecia ninguém, cheguei lá e tive a oportunidade de conhecer, tinha experiência com jogos bem simples, cheguei lá, tinha um KS completo, com expansão, com miniatura, tudo, e caí naquela mesa lá, mas foi uma boa diversão, a primeira vez acho que foi quatro horas de mesa lá, entre explicação e logo de cara, assim, um bem-vindo a esse mundo, né, foi um mergulho já lá nas profundezas de cara, então, mas foi um... e daí continuou durante um bom tempo, agora vai ser mais difícil, né, de dividir mesa, pelo menos pessoalmente, mas o contato se mantém aí e a gente começou a desenvolver esse jogo. As minhas primeiras empreitadas aqui, brincando, né, tentando desenvolver alguma coisa, foram a partir da influência e de alguns toques que o Guerra deu, de não começar, eu lembro dele claramente falando que, ah, não tenta fazer um negócio muito complexo, pega um jogo, tenta mudar algumas regras, e algum jogo que seja bem simples, só para você sentir o... a dificuldade, né, e dar os primeiros passos. Beleza. Bom, então, vamos falar do jogo que a gente não falou ainda, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a transição aqui para a tela do jogo, né, do Playbotopia, estamos aqui na tela, e aí não sei quem é que vai apresentar o jogo aí, eu vou mostrando para o pessoal aqui a mesa, né. Legal, eu faço essa parte aí, vamos junto. Vamos lá. Só para identificar aqui, o Rony é a mãozinha azul, eu sou a amarela, o Guerra é a vermelha e o Lucas é a branquinha. Legal, o Screw Up é um jogo de alocação de robôs, com bastante pitada de tomar essa, né, a ideia do jogo é... É a gente realmente sabotar o adversário e tentar fazer o jogo mais rápido que ele. E a ideia toda nasceu de um concurso de uma editora americana que convidou pessoas a enviarem jogos de alocação de trabalhadores feitos unicamente com cartas. Aí que a gente teve esse desafio, nós fizemos, a gente deu uma melhorada depois do concurso ainda, não saiu o resultado desse concurso até hoje, né, mas a gente tentou dar uma melhorada nesse jogo porque a gente viu o Espírito chegando e a gente falou, meu, eu acho que é a oportunidade de mostrar esse jogo para o mundo aí. E basicamente, a ideia é que ter uma atualização nos sistemas da fábrica, que é uma fábrica, tá, esses robôs são robôs de manutenção dentro dessa fábrica, e esse update era visando melhorar a performance dos robôs para que eles arrumassem mais defeitos e tal. Só que um bug no sistema aí que foi instalado causou com que os robôs ignorassem os outros robôs e começassem um a quebrar o outro e às vezes até causando mais defeitos e tal. E nós somos os jogadores, na verdade a gente controla um grupo desses robôs que tentam trabalhar conjuntamente para tentar fazer esses defeitos serem resolvidos. Então o jogador recebe quatro defeitos, recebe quatro robôs que têm características diferentes e até eu acho que esse é o diferencial do jogo. Quando você vai jogar um jogo de locação de trabalhadores, em geral, você tem aquele meeple, mas aqui você vai usar um robô e ele é diferente uns dos outros. Então são trabalhadores com bastante, assim, eles são únicos, cada trabalhador é único, ele é diferente do outro, né? E também o gostoso é que é um jogo rápido, é um jogo para a gente jogar naquele intervalo do almoço ou numa mesinha de bar mesmo com um amigo que você não vê há muito tempo que gosta de jogar e você não tem aquele tempo para ficar horas jogando um jogo de alocação de trabalhadores convencional. Esse daqui vai ser um pouco mais rápido. Bom, eu vou começar a explicar o jogo. Cabe no bolso, né? Cabe no bolso, essa é a ideia, porque atualmente ele está com 27 cartas, na verdade 25 e duas são os Playways, né, para ajudar no jogo. A gente não tem eles aqui, mas também a gente vai explicando tudo, então vocês não precisam ter do Playways quando precisariam jogando sozinho. Tá bom, vocês são nossos Playways aqui hoje. É, hoje a gente vai tomar toda... nós somos de computador aí do jogo. A ideia principal é a seguinte, a mesa é dividida entre a linha de produção, que é esse centro aqui, e a sua oficina. A sua oficina é composta pelos seus robôs, que trabalham na oficina, e os seus defeitos. Não sei se a galera consegue ver aí, não, não, você está perto. Mas aqui, tá vendo? Tem os defeitos aqui que estão anexados a essa oficina, esses robôs que têm que resolver. Vai ganhar o primeiro jogador que terminar com todos os defeitos, resolvê-los todos, e colocar todos os seus robôs na linha de produção para trabalhar, para gerar resultado para a empresa aí. Então, quem terminar com a oficina limpa primeiro, vence o jogo. Como que se dá o turno do jogo? Não sei se vocês têm alguma pergunta até aqui, Eduardo, Eduardo. Ah, eu tô vendo que é assimétrico aqui, né? Os meus defeitos não são os meus defeitos do Guerra. Sempre é assimétrico, e uma coisa que é interessante é que, como são 13 defeitos, e essas linhas de produção também, no jogo, são quatro linhas de produção diferentes, então, a possibilidade de início de partida, a gente calculou, né? O Lucas, que é engenheiro, ajudou a gente nesse cálculo aí, tem mais de um milhão de possibilidades de início de partida. Então, ele não só é assim, como ele é extremamente diferente. Talvez você vai jogar inúmeras partidas desse jogo, e na sua vida nunca vai ter jogado uma partida igual a outra. É essa ideia. Bom, eu só queria falar assim que, às vezes a gente olha para o jogo assim, né? A gente tenta, às vezes, projetar alguma coisa assim, né? Da vida da gente, idealizar, e eu queria dizer, quem dera se eu tivesse só quatro defeitos, né? É! É uma memoria, né? É, a gente pode fazer uma versão, documentação italiana, viu, Guerra? Que aí você vai na Comune, volta, fala com o Vigile, volta, faz tudo em italiano. Porque aí é basicamente isso. O problema é que é muito mais do que só quatro problemas mesmo, né? Seria um jogo que eu chamaria de divertido, né? Mas... Não sei se é muito, né? Não é bom mesmo. Se fosse um jogo aí, feito pela sua esposa, quantos defeitos você acha que você teria, hein? Nossa, uma dúzia, pelo menos. Uma dúzia, assim, só dos básicos, né? Sem contar aquele que surge porque você tem que aprender um negócio que você não sabia e tal, né? Porque vai surgindo mais o caminho. Mas, bom, como que a gente joga o jogo? Todo jogador, ele tem um turno de três fases. E cada fase é bem curta, bem simples, mas a gente divide as três fases porque isso é importante para a manutenção do recurso. Como vocês podem ver, o jogo, ele não tem nenhum bitzinho, nenhuma pecinha que vai indicar o quanto a gente tem de recurso. Porque você pega o recurso e você gasta o recurso. Se você não gastar no mesmo turno, o recurso, ele é jogado fora. Porque os computadores, os robôs, eles são burrinhos. Se eles não têm uma orientação clara de onde usar aquilo, eles desfazem. A programação deles não é muito... Não tem inteligência artificial aqui, entendeu? Aqui é a coisa bem... Como eu falo? Bem na raça mesmo. Eu estou vendo o jogo que é irrealista mesmo, né? Assim, a gente tem defeito, a gente gasta tudo que ganha, né? Então, é realmente... É isso mesmo, não sobra. Então, a cada fase, a gente vai executando algumas ações. A primeira fase é a fase de carga. E é a fase que, quando você tem um robô, que nem nessa situação aqui, onde ele está com meia bateria, ele está precisando de meia bateria para ficar disponível. Esse símbolo verdinho embaixo aí significa disponível. Então, ele precisa de meia bateria. Na hora que chega a fase de carga, ele vai ganhar essa meia bateria. Então, a gente vira ele e coloca ele disponível para ser utilizado. Isso é o que acontece na fase de carga. Na fase de chamada, que é a segunda fase, a gente vai ter... Vamos imaginar que esse robô estava alocado aqui. A gente puxa ele, chamando ele lá da linha de produção para ele trazer o recurso que ele estava trabalhando na linha de produção. E aí, no caso, dependendo do lugar, ele vai ganhar aqui, por exemplo, aqui ele ganharia duas porcas, ou aqui ele ganharia dois parafusos, ou ele pode executar alguma ação. Como, por exemplo, aqui nesse A1 aqui, ele passa um defeito de um jogador para o outro. Então, no caso, vamos imaginar que ele estivesse aqui assim, a gente chama ele e aí executa essa ação, que é o quê? Passar um defeito daqui para o nosso oponente. Entendeu? Que fura-olho isso aí, hein? A gente só vai mostrar para a galera aqui, para a galera ver bem. Então, na carta A1, isso que tu me acabou de explicar é ali, robô aqui adiciona esta área apenas quando chamar... Não, não é isso. Não, não. O símbolo, a iconografia indica aí que é um defeito, ele vai de uma... Essa engrenagem com exclamação seria defeito. Então, está dizendo que tu pega uma tua e manda para o adversário. Entendi. Exatamente, exatamente. Essa parte da iconografia, a gente vai explicar um pouquinho mais a avança. Adiante aí, né? Estou mais só dando um breve introdução. Eu não sei se o Lucas está falando, a gente está ouvindo ele aqui? Ele tocou aqui? Não, se ele está falando, a gente não está ouvindo. Ele está com o microfone desligado. Não está me ouvindo? Agora sim. Estava baixo. Está bom. Está baixo, não é, Mário? Não, eu tento ajustar aqui, porque acho que eu tinha deixado no mudo e agora eu tenho que só configurar de novo aqui. Ah, tá. Bom, beleza. Aí o que acontece? A última fase é a fase de alocação. É quando a gente pega qualquer quantidade de robôs que a gente tiver disponível aqui na nossa oficina e a gente vai colocando eles onde a gente achar melhor aí para que no próximo turno a gente possa chamar um deles. Então, é meio que uma programação de ação, mas você fica vulnerável ao seu oponente vir e colocar um outro robô maior e quebrar o seu. Então, tem essas situações aí. Mas a ideia é que o jogo é jogado carga, chamada e alocação. Sempre. E na chamada você só chama um robô. Na alocação você pode pôr quantos robôs você tiver disponível. Ah, só um. Então, é um que a gente chama. Na chamada é só um. Tá? Bem, a gente já falou basicamente como é que vence, né? Esvaziando a oficina. A gente resolve os defeitos conseguindo esses recursos e conforme a gente consegue os recursos, vamos imaginar aqui que eu estou aqui com esse robô aqui e eu na chamada chamo ele aqui, eu ganho duas porcas, essas duas porcas eu posso vir aqui e gastar nesses defeitos. E para gastar esse valor de porcas, o que eu faço? Eu rotaciono os defeitos deixando o que falta pagar. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porca e um parafuso, mas eu quero pagar uma porca aqui e eu vou pagar depois uma porca aqui também. Então, para pagar uma porca aqui, eu rodo aqui, ele vai ficar para cima, faltando um parafuso ainda a pagar. Aqui, uma porca, eu rotaciono aqui assim, e aí fica faltando uma porca e dois parafusos. Aqui faz sentido, né? Assim está tranquilo, né? Sim, sim. Legal. E assim a gente vai, a gente vai rotacionando a carta até uma hora em que você pague a totalidade e aí você envia esse defeito para a pilha de defeitos concluídos, né? Entendi. Você completa o defeito, você faz essa açãozinha que está nele? Exatamente, essa é a parada. Usando esses defeitos, em geral, a gente consegue fazer combos. Então, você ganha esse benefício. Tem alguns defeitos que eles têm o efeito permanente, tá? Mas esses aqui que tem esse pequeno símbolo de engrenagem concluído aqui com o tique verdinho, é o seguinte, na hora que você conclui esse defeito, você ativa essa habilidade ou esse bônus que ele te dá aí. No caso aqui, eu acho que todos os quatro que estão em cada jogador são esse tipo de defeito. Mas, no jogo, existem defeitos que eles são permanentes, eles ficam ativos enquanto você não os conclui, né? O que mais que aqui... Bom, beleza. A gente falou dos defeitos, que a gente vai rotacionando eles, né? Para coletar os recursos, a gente vai ativando as áreas aqui, os quadrantes da linha de produção. Os robôs têm uma peculiaridade que os maiores quebram os menores, né? Então, como que isso se dá? Vamos imaginar que eu estou aqui com esse robôzinho nessa área aqui, e aí o oponente no turno dele vem com esse M aqui maior. O que ele faz? Ele pega... Olha essa área aqui embaixo, aqui na carta, que está mostrando o robôzinho quebrado, em amarelo, né? E é isso aqui que vai voltar, esse robô vai voltar nessa situação aqui, que tem atrás dele. Então, a gente vira a carta, ele vai precisar apagar um parafuso para ser consertado. Então, ele volta quebrado para o oponente. E aí, ele toma esse espaço aqui. Então, é assim que funciona essa questão da quebra de robôs. Tem alguns robôs, por exemplo, o grande, que se você consegue... Porque o grande, ele quebra todos, ninguém quebra ele, né? Mas tem situações, como, por exemplo, se eu usar... Cadê? Esse daqui, ó, que é o canhão de micro-ondas, esse defeito, ele quebra um robô. Então, você pode quebrar esse robô. Quebrando esse robô, ele volta recarregando. Porque ele é grandão, ele toma pancada, mas ele aguenta. A única questão é que, para ele se movimentar, ele gasta a bateria. Então, ele volta para cá, recarregando a bateria, peraí. Assim. No caso dele, ele tem aqui dois estágios, tá? Ele precisa pôr meia bateria para ir para a meia bateria. Então, aqui o amarelinho indica. E depois ele precisa de mais meia bateria para ficar inteiro. Então, aqui, vamos imaginar que vem a fase de carga. A primeira fase de carga dele, ele fica assim. Na segunda fase de carga dele, aí sim ele vira. Entendeu? Entendi. Tem esse... Todos os robôs, eles indicam aqui. Como ele volta depois de quebrado, é o amarelo. E como ele volta depois de ter sido acionado na mesa, né? Lá na linha de produção. Que aqui é esse verdinho, esse símbolo verdinho. Esse chevrão aqui. Eu não sei como é que fala em português isso aqui, na verdade. É o de maior, parece. Parece tudo maior. Então, assim, tá vendo? Esse robô, por exemplo, ele vai... E quando ele ativa lá na... Quando ele é chamado na linha de produção, ele volta com a bateria cheia. No robô. Bonitinho. Até porque aqui o símbolo do lado da bateria indica que ele tá sempre carregando. Ele não perde bateria no movimentar. Já outros robôs, como o G aqui, ele já perde bateria. Então, se ele vai, ele também volta descarregado. Então, tem essa peculiaridade aí. Tá? Ok. Então, enfim, a gente vai falar agora aí da linha de produção. Explicar um pouquinho o que cada lugar na linha de produção faz para poder criar as estratégias, né? No A1. Você coloca quantos robôs você quiser, mas só na hora de tirar que você... É... 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 Só chama a 1, exatamente. E aí... Mas é na hora de chamar que executa a ação. Exatamente, isso. Ó, Ninho, tá ouvindo agora? Tá ouvindo, pode falar. Aproveita e explica do... Do ágil já. Ah, bom... Esse robôzinho que tá aqui carregando, ele tem uma peculiaridade, que é o seguinte, vocês vão ver que ele é um robô pequeno, mas ele tem dois desse símbolo de maior aí, né? Que é... É... Indica que ele é ágil. E o que que é um robô ágil? Ele ativa assim que ele encontra a linha de produção. Então, é... Deixa eu virar ele aqui. Vamos imaginar que é a fase de alocação aí de um dos jogadores, ele vem e coloca o robô aqui, ó. Na hora que ele coloca, ele já ganha esses recursos, tá? O robô ágil, dá pra ver que o fundo dele é em movimento, ele tem rodas grandes, né? Ele é um robô que se desloca rapidamente na fábrica. A desvantagem é que ele, sempre que ele volta, ele volta sem bateria. Ele gasta mais bateria que os outros robôs naturalmente gastariam. Então, aí você tem que virar ele e colocar ele na posição de recarregar a bateria. Tá? Certo. E ele é estratégico. Ele, na verdade, é a grande estrela desse jogo porque, mesmo sendo pequeno, ele consegue desencadear combos, né? Você vem aqui, coloca isso, resolve um defeito, aí o defeito te permite fazer outra coisa e tal. Então, em geral, manobrar bem esse robô pequeno faz toda a diferença no jogo, tá? Ele sempre começa carregando, tá? Todo jogo, os robôs ágeis, eles começam carregando. Só que tem uma peculiaridade também na primeira fase, a primeira... Primeiro turno do jogo, não tem a fase de manutenção. A fábrica acabou de ligar, então... Primeiro turno do dia, ainda não tem manutenção. Mas, aí pra frente... Então, o segundo jogador, ele já vai poder carregar esse pequeno ágio e já vai poder começar a usar ele aí. O primeiro jogador, ele, obviamente, vai só alocar os robôs. E, daí pra frente, é cada um encontrar a melhor estratégia aí, tentando sabotar o robô do oponente, tentando também resolver seus próprios defeitos, ao ponto de eliminar tudo da sua oficina e vencer o jogo. Basicamente é isso. Faltou... Eu só pergunto uma coisa. Se eu tenho um robô pequeno num lugar, se entrar um grande, vai estragar o pequeno, né? Perfeito. Mas, se tem um robô maior e eu ponho um pequeno, aí tá valendo. Então, não, porque a cada área aqui, cada quadrante, ele tem um limite de robôs. Nessa área de zebra aqui, nessa área zebrada, você vai ver que tem um desenho num robô. Quando tem um robôzinho só, é só um robô que pode. Quando tem dois robôs, por exemplo, aqui no B2, aí você pode até pôr dois robôs, inclusive isso é uma variável para indicar o quanto de recurso você vai receber. Por exemplo, se eu estou com esse robô aqui e eu ativo ele, eu ganho só dois parafusos. Agora, porém, se existe um segundo robô nessa área, então nós temos dois robôs aqui, certo? E eu ativo esse aqui, como tem dois robôs, eu ganho dois parafusos e uma porca. E nessa área, só quebra robô quando dá um... Ô, meu Deus, agora fugiu a palavra. É como enche de robôs a mais do que a quantidade que é possível carregar. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o grande agora, aí sim esse pequeno aqui quebraria, né? Porque aí eu... Superlotei, perdão. Quando a gente superlota, aí realmente quebra um dos robôs e ele volta lá para o oponente quebrado aqui, entendeu? E esse que está escrito aí, menor, vence? Boa. É uma condicional diferente. Você vê que aqui, quem vai ganhar é sempre o menor robô. Olha, só me diz onde vocês estão para eu mostrar para o pessoal aí qual é o quadrante. No B3 aqui, ó. B3. Ah, tá. Aqui no B3, o menor vence. Então, por exemplo, se vier um pequeno aqui, o M é que quebra. Entendeu? Então, essa é uma das possibilidades, por exemplo, do G quebrar. Interessante. Assim, nas notas de designer nossa, a justificativa disso é que a gente queria criar oportunidades do pequeno ser relevante também. Porque senão ele ficava um robô muito vulnerável, né? E funcionou bem, a gente viu que deu certo, então permaneceu. Que, por exemplo, nesse A2, que dá três parafusos, né? Quando a gente ativa esse quadrante, ele cabe em dois robôs, mas se for grande, só cabe em um. Então, tem essa peculiaridade. O grande, ele só entra aqui se ele tiver, se ele tiver a possibilidade de quebrar um robô e entrar, ou se ele não tiver robô nenhum. Então, por exemplo, se você tiver com um robô pequeno aqui, você não pode quebrar seu próprio robô, tá? Essa é a única regra que não pode quebrar um robô. Então, ele não poderia entrar aqui. Agora, imagina que eu estou com um P e um M aqui, e aí, eu venho aqui com ele e quebra os dois. Ele quebraria os dois robôs e tomaria o lugar. Nossa, doido. Entendeu? Então, isso é possível. Vamos lá. A gente já está começando a explicar as áreas, né? Esse daqui, esse primeiro, o A1, ele transfere um defeito de um jogador para o outro, só que o robô ágil, ele não ativa aqui ao chegar. Ele só ativa e saia, tá? Então, o robô ágil ativa essa área apenas quando chamado, tá? Não quando ele é alocado. Tá. Segunda área, o A2, ele... Ativando, você recebe três parafusos. No outro aqui, no A3, um robô grande, quando ele é ativado aqui, ele recebe duas porcas. Um robô M ou P, né? Médio ou Pt, né? Ou pequeno. Ele recebe um parafuso a mais do que as duas porcas. Nesse A4, você escolhe entre ou receber um parafuso e voltar um defeito de alguém ao custo inicial, geralmente do oponente, né? Você vai dizer... É como se você fosse lá e quebrasse o defeito de novo e ele voltasse ao custo inicial. Aí você pega um parafuso e uma porca. Tá, como é que é? Você escolhe um pagando... Como é que é? Para voltar... Você ativando esse símbolo verdinho, né? Você ativando essa área aqui, ou seja, chamando um robô nessa área, você escolhe entre ou ganhar um parafuso e voltar ao custo inicial, um defeito do oponente... Ah, entendi, entendi. Girar a carga dele para o início, seria isso. Para o início. Ou você ganha esses dois recursos, que é uma porca e um parafuso. Você escolhe qual desses dois aí. No B1... O B1 também só cabe um robô, né? Você compra um defeito da pilha de defeitos que foi formada de defeitos já resolvidos e entrega para um dos jogadores. Então você compra, vê e entrega para quem você quiser. Então, o jogo, embora a gente tenha aqui no canto mais defeitos, a gente não usa essas cartas nessa partida, tá? Só os oito defeitos que saíram são os oito defeitos que vão estar no jogo. Então, esse aqui, ele vai te dar só o defeito, ele só vai ser efetivo na hora em que alguém resolver algum defeito e estiver aqui na mesa. Ah, tá, entendi. Essa segunda área, o B2, ele cabe em até dois robôs. Se tiver só um robô na hora que você ativar ele, na hora que você chamar, vai ganhar dois parafusos. Se tiverem dois robôs aqui, aí você vai ganhar dois parafusos de uma porca. O B3, você... Na hora que vence, só cabe um robô e dá duas porcas. E o B4, você escolhe entre uma porca ou um parafuso, e durante esse turno, empates na hora de colocar dois robôs... Então, vamos imaginar que você tem um M aqui e aí você pega o seu M e coloca junto com o M do seu oponente. O empate faz com que o jogador que já está na área, ele volte para a mesa dele lá, para a oficina dele. Então, não quebra, mas manda de volta. Então, você ganha essa habilidade até o fim do seu turno, tá? Então, é basicamente isso. Daí a gente vai tentando traçar as estratégias. Agora, os defeitos, o que cada defeito faz, né? Para que vocês possam criar estratégias durante o jogo. Eu vou explicar a cada um aqui. A estrela desprogramada, você ativa... Então, acho que os defeitos são meio que auto-explicativos aí, né? A gente tentou deixar mais 5%. Não, legal. Beleza. Só um detalhe que eu queria deixar. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora, estou te ouvindo. Então, é o seguinte. Só um detalhe que ficou... Os recursos não passam de fase para fase, tá? Não é de turno para turno. Então, tipo assim, se você não usou na fase de chamada um recurso que você colocou, você não pode usar ele na fase de alocação. E a outra detalhe que ficou faltando é que é o seguinte. Não tem todas as possibilidades de pagamento aqui nas laterais da carta. Ah, eu ia perguntar isso. Eu ia perguntar isso. Se não tiver, você não pode fazer aquele pagamento. Ah, tá. Para facilitar pensar isso aí, a gente colocou essas linhas embaixo dos pagamentos aqui, tá vendo? Então, a linha indica se o pagamento é resistente ou não. Por exemplo, nessa carta aqui, pagar só um parafuso não é uma opção. E nem pagar dois parafusos e uma porca também não é. Também não é. Exato. Beleza. É isso. Beleza. Então tá. Quer começar? O primeiro lugar é quem tem mais recursos. É quem é. Na lista de tarefas. Que no caso é o roxo aí. O Guerra vai no roxo aí, o Guerra? É, o Guerra tá lá em cima, lá. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ah, tu conta que os recursos nas tarefas, quem tem mais é que começa. Exatamente. Quando empata, aí a quantidade de porcas é o desempate. E, posterior a isso, a gente tá ainda decidindo ir até o espio, porque a gente tá fazendo uma mudança no jogo, mas pra cá não vai influenciar em nada. Pronto. Botou dois, hein? Legal. Vai deixar o Gil lá. Segura o outro. Agora, você viu que ele percorreu... A fase de manutenção ele não teve, porque foi pro primeiro turno. A fase de alocação ele não teve, porque ele não tinha robô pra chamar. Mas a fase de alocação... Perdão, de manutenção não teve e de chamada não teve. Aí ele já foi pra alocação direto. Agora, o Pomper tá na fase de carga. Ele vai carregar ou aquele robôzinho do ele lá pra carregar. Tá, então é uma carga e ele já virou. Então, aqui já tá valendo isso. Exato. Exato, exato. Deixa eu fazer uma pergunta. Por exemplo, se eu ganho três recursos, eu tenho que usar todos na mesma carta ou posso usar em outras cartas? Pode dividir. Pode dividir. Sendo possível você usar o recurso da maneira que você quer naquela carta, você pode dividir. Tá. Então, vamos fazer um teste aqui. Então, carga, eu não posso acionar nada, agora eu posso alocar, é isso? Isso. Tá. Lembrando que você já pode alocar o seu pequeno ágil e ele já vai te dar recursos, você já vai começar a botar o seu jogo em andamento. É, isso aí que eu tava pensando aqui, como é que eu ia fazer. Tá. Eu vou colocar o meu grande, então, aqui. Tá? Ok. E eu vou colocar o meu ágil aqui, nessa aqui de três... Parafusos. Parafusos. Ganhei. Perfeito. Aí ele acionou, eu posso matar esse objetivo aqui, não posso? Pode. Pode. Perfeito. E você ganha uma porca. Isso. Eu ganhei uma porca. Tá, então, como é que eu faço? Eu descarto ele pra cá, é isso? É. Olha isso. Flip. Tá. E aí eu coloquei uma porca e ficou soltando só um parafuso. É isso? Perfeito. É isso mesmo. Tá. O Guerra botou um pequeno aqui, é isso? Sim. E pode quantos ali? Só um. Só um? Ah, então... Vamos pra maldade, né? Então, só que nessa área você vai perder, porque o menor vence. Ah. Então, essa é o único lugar onde o menor vence. Acho que por isso que o Guerra botou o P dele ali, porque é como se fosse um G em outras áreas, né? Entendi. Tá, então, tá bom. Joguei. Tô jogado. Tá bom. Legal. Turma de carga do Guerra agora. Aí, o meu robôzinho fica ali. Quando eu puxar o pequeno, ele não é ativado de novo, né? Ele é ativado de novo. Ativado de novo. É rapidinho. Só que ele volta descarregado, né? Sim, sim. O P e o M voltam prontos da ativação. O G e o P voltam prontos. Não vou colocar aquela encrenca, não. Então, vou esmagar ele ali. Tá, mas tu não vai desativar nada? É. Eu primeiro preciso ativar isso. É. Vamos ficar na ordem aí. Eu desativo... Eu desativo primeiro, né? Primeiro é só fazer de carga. Dá só carga naquele seu robô lá. Isso aqui fica pronto pra uso. Tá, então, ó. Eu dou o flip aqui. Legal. Tá disponível. Espera aí. Aí, foi. Aí. Agora você escolhe um, se você quiser, pra ativar. Tá. Deixa eu só ver um negócio. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ativar o meu pequeno. Não. Deixa eu ver. É, o meu pequeno. Perfeito. Você ganha duas placas. Aí eu posso já gastar? Sim. Pode gastar. Na verdade, tem que gastar, senão não fica. Tá. Eu vou gastar nesse aqui de baixo. Então, deixa eu ver aqui. Não, não é isso não. É. Vai ficar no parafuso. Isso. Perfeito. Muito bom. Eu sou meio tosco aqui com esses comandos. Normal. Até acostumar. É. Deixa eu ver aqui. Agora a sua alocação. Tá. Se eu mandar o P aqui, ele vai pisar no dele ali, né? Não. Na verdade, os dois vão coexistir aqui, porque aqui cabe dois. Ah. Mas se tivesse um espaço só, você não poderia pôr, porque os dois são P's. Você só tira do lugar se você for maior. Ah, entendi. É P e P, né? Tá. É, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou colocar esse P aqui, assim. Tá. A gente geralmente põe fora, assim, ó, para sempre ficar visível a quantos robôs podem ali. E o meu rapidinho... Deixa eu ver aqui, peraí. Hum. Bom, eu posso botar aqui para também ganhar os três, né? Perfeito. Perfeito. Então, eu vou colocar ali e vou ganhar os três parafusos. É isso, né? Isso. Aí eu vou completar este aqui, certo? Perfeito. E vou virar este aqui. Assim, né? Perfeito. Perfeito. Então, agora você pode executar um quadrante da mesa que esteja disponível, que esteja vazio. Isso, muito bom. Deixa eu ver aqui. É, já vai criar um combo aí, ó. Bom, no caso, se eu pegar este aqui onde está um robô, aí eu pego só dois, né? Então, não pode. Tem que ser um vazio. Tem que ser um vazio. Deixa eu só confirmar o texto, mas é isso não. É um quadrante desocupado. O quadrante tem que estar completamente desocupado. É esse aqui. Ele ali, infelizmente, está fora de uso. Não, ainda bem que está. Mas eu estou sentindo o Guerra vai fazer uma maldade agora. Estou vendo. Tá. Não, eu vou fazer esse que o menor vence aí e vou pegar duas... Duas porcas. Duas porcas e já vou completar esse outro aqui também. Aí, ó. E ainda vai quebrar um do pomper ainda. Quebra o robô do oponente. Nossa, hein. O gostoso desse jogo é essa jogada de você criando os combos e tal. E uma coisa que não dá para entregar o jogo é assim. Às vezes você vai ver o seu oponente com um defeitozinho, só e você está com três e, meu, de repente você faz uma jogada que vira o jogo. Então, a gente sempre fala não perca as esperanças desse jogo aqui, viu? Quebra o mini dele aí. Esse aqui? É. Ok. Que maldade. Só dar um exemplo que ficou para trás. Por exemplo, o pequeno não pode ser carregado antes de ser consertado. então, ele depois de consertado ele passa ainda necessita de meia carga, tá? Ah, mas acabou com a minha vida, então, é isso? Você pode acabar com a dele, né? O seu G vai ficar na mão, Guerra? Hã? Você terminou o seu turno? Você pode alocar o seu G ainda. Deixa o G aqui, deixa o G aqui. Ah, beleza. Legal. Então, fase de carga que você não tem nada para carregar, né, Pomper? Então, fase de chamada. Ah, vou ter que chamar. Se você quiser, tá? Você pode não chamar, tá? Se você quiser, você pode chamar um robô, mas não é obrigatório. Não, mas acho que eu vou chamar lá. Se eu chamar o grande lá, eu ganho duas porcas, é isso? Exato. Isso. Então, eu vou chamar o... E aí ele volta carregando. Ah, ele volta carregando ainda, né? Tem mais isso. Então, tem que flipar ele. Isso. Isso, né? Não, ele volta sim. Ele tem que... Precisa de duas... Ah, ele precisa de duas cargas, né? Ele não quebra. Exato. Tá, beleza. Tá, então eu ganhei duas porcas. Onde é que eu vou gastar essas porcas? Não posso... Aqui eu posso gastar uma em cada só? Não, nem posso. É. Aqui você pode gastar uma. Aqui você só pode gastar uma. Que droga. Não pode fazer um bacon, não? Uma porquinha. Duas porcas, né? Ela sabia, ela sabia que vinha coisa ruim. Aqui você só consegue gastar uma, né? Porque ela não te dá a opção de pôr dois parafusos como o restante apagar. Então, aqui, ó. Ele tem que ficar assim, ó. Cadê? É, pronto. Eu acho que estava certo. É, na minha tela ele não atualizou. Ah, beleza. Agora foi. Tá, tá, tá. Isso. Tá, e a outra eu não vou poder usar porque não tem onde eu possa usar apenas uma. A não ser que eu tenha mais alguma coisa agora, mas eu não consigo conseguir nada agora. Não, aí você vai passar para a fase de alocação, ela é perdida. Porque a nossa ideia foi o seguinte, Pomper. A gente não queria que as pessoas ficassem computando demais a questão dos recursos. A gente queria que elas já pegassem e usassem e fossem assim. Então, porque talvez esse jogo funcionaria. A gente até pegou porcas e parafusos numa loja de construção lá para poder fazer o teste como seria, entendeu? Mas, no final das contas, a gente viu que não precisa. Então, foi mais fácil assim. Eu estou pensando na minha jogada aqui porque eu senti que o Guerra, eu senti a maldade do Guerra agora. Agora eu via, né? Eu não vejo maldade nenhuma, não. Na verdade, eu fui jogando aleatoriamente que fui completando na sorte tudo. Sei. Macaco velho nunca pula em galho frouxo, rapaz. Eu já perdi partidas suficientes para o Guerra para saber que isso não procede. Estou ocupado. Vou botar aqui e vou botar o meu P aqui. Legal. Vai lá, Guerra. Guerra é você. Tudo me esmagoa, não? Não. Não. Ah, beleza, então. Você não tem para carregar. Eu não tenho ninguém para carregar, né? Vai chamar agora. Chamar alguém. Tá. Deixa eu ver quem que eu vou chamar aqui. E... Deixa eu ver. 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 Eu vou chamar... É, não tá bom aqui, né? É engraçado como dá para fazer um jogo divertido. Não é um jogo assim, tipo, ah, um jogo bobinho, nem um pouco pelo que eu estou vendo aqui, mas com um pouco componente, né? Sim. Essa é a ideia. O que a gente faz, a gente tem um modo de jogo que normalmente a gente apresenta para crianças ou para pessoas iniciantes. Iniciantes até no hobby, né? Porque, para vocês, a gente já apresentou o jogo full, é jogar sem os efeitos das cartas. Por exemplo, com o meu filho de 7 anos, eu jogo sem os efeitos nas cartas, porque daí o nível de estratégia fica mais superficial e eles conseguem dar conta. Fica mais um set collection mais simples, assim, né? É, exato. Exatamente, exatamente. E é bom, porque, geralmente, quando a gente explica para uma pessoa que não é profunda no nosso hobby, esse jogo sem os efeitos, ela logo pergunta, mas e esses efeitos aqui? E esse negócio? O que isso aqui faz? Aí eu falo, vamos jogar essa aqui e na próxima eu te explico. E aí a pessoa, ela entende, ela saca essa ideia do combo, de fazer uma jogada que já faz outra e tal, igual o Guerra fez na primeira jogada dele aí, né? Porque é mais fácil explicar para as pessoas os efeitos quando ela já jogou uma vez e viu a mecânica do jogo, mas vocês já conseguem enxergar um pouco mais do que um pessoa iniciante no hobby, né? Bom, vamos lá, então. Eu vou pegar aqui este P aqui, tá? Você vai pegar a porca ou o parafuso, Guerra? Eu vou pegar o... a porca. Perfeito. Vou botar nisso aqui, ó. Ok? Joia. Agora eu ganho... Eu ganho... O empate é seu agora. Até o final do turno. Então, ó, tchau pra você aí. Só que volta sem quebrar, tá? É. Pessoal. E quebra esse aqui, ó. Que maldade, cara! Ou seja, se deixou você, você roubou pra ativar. Bah! Mas o Guerra me deu um nó nessa aí. É, ele foi... Ele já veio... A gente fala que ele veio pra Guerra, né? É. Você é a fase de carregar agora, seu G pode ter meia carga. Tá, então aqui eu posso girar ele, é isso? Sim. Tá. Esse aqui tá quebrado, não arrumei ele. Tá quebrado. E eu não tenho nada pra puxar, eu só posso alocar o P. É, exato. Ah, que vida triste é essa, hein? Ficou difícil, hein? Ah, ficou. Nossa. É por isso que esse jogo tem um fator, Pompey, que é assim, você joga uma dessa, aí você tomou uma piada aí do Guerra. Aí você na hora fala, meu, eu quero a revanche, eu quero... É o outro, entendeu? É o tipo de jogo que você joga uma partida e você já quer a segunda na sequência. Porque você fala... Mas não tá perdido ainda, hein? Mas não tá perdido. Eu diria que não tá perdido, não. Tá, eu vou aqui, ó. Eu vou onde dá pra botar dois robôs aqui, ó. Exato. Ah, boa. Tá, é isso. Isso. Tá, terminou. Guerra. Vamos lá. Agora eu tenho que desalocar, né? Exato. Chama alguém aí. Se eu puxar o meu M, eu pego dois... Dois parafusos e uma porca. Isso. Então, deixa eu ver aqui. Não vou fazer isso, não. Eu vou pegar... Se eu pegar o meu pequenininho... Ah, ele volta sem carga, né? Sim. Tá. É, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar o meu M, certo? De volta. Ele volta sem carga, não? Ele volta... Não, ele volta pronto. Ele volta pronto. Ele volta pronto. Aqui, ó. Dois parafusos e uma porca. Aí eu vou completar esse aqui, ó. Vou perder a porca, tá? Certo. E quando eu completo esse aqui, eu vou trocar um defeito meu por um defeito do pumper, né? Isso. Ó, só lembrando que sempre que tem esse swap, que vai um de um para o outro, eles voltam para o custo inicial, tá? Tá. Então, toma esse de quatro aqui e me dá esse de dois aqui. Aí eu ia completar esse aí na próxima. É, ele volta cheio aqui, né? É. Agora eu já não sei se ele tem mais volta. É, agora ele virou o jogo bonito, né? Assim. Terminou de prender o jogo para o lado dele, ponta. Não, é porque essa era a minha chance, era aquele, né? Que eu podia destruir um do oponente se desejar, uma coisa assim. É, isso. Você tem... Mas acho que esse é o defeito, né? Você destrói um defeito dele. Ah, certo. Então, que ele já construiu, é isso? Não, não. É o que está na mesa dele. É, às vezes é o que o cara está quase completando e aí você não quer que ele ative o efeito, né? Exatamente. É engraçado o Guerra falar isso, porque você vê a diferença de um jogador experiente para outros. Como a gente fez muito playtest com gente que também não era experiente, ninguém nunca entendia o porquê dessa carta. Falava, não, mas eu não vejo motivo. E você, na hora, já sacou. É essa ideia mesmo. Mas, Guerra, você vai pôr o M ou vai deixar ele na mão? Hã? O M. Você vai pôr ele de volta ou vai deixar ele aí? Eu já posso colocar ele, né? Pode. Você só fez a fase de chamada, agora é só a fase de alocação. O porquê já chora. Vamos lá. Pronto, sou eu agora? Legal. Carrega no pompeu aí, vai lá. Tá, eu posso carregar meu grande, meu grande carregou, é isso. Isso, exatamente. Agora tu vai pegar. Tá, então eu vou puxar o meu pequeno lá, eu ganho dois parafusos, é isso? Isso, exato. Um deles eu vou consertar aqui o meu... Isso, legal. O meu rapidinho. E o outro parafuso, onde é que eu posso usar ele? Eu posso usar ele aqui, né? Nessa primeira. Aqui, assim. Sim, sim. Eu posso usar nessa outra. Não, mas vamos usar nessa aqui. Sim, né? Exato, exato. Isso. Tá. E agora eu posso usar aqui meus robôs. Deixa eu ver lá. O guerra tem... Ah, se ele puxar aqui, ele ganhou, é isso? Deixa eu ver qual que ele tá ali. Aham. É. Mas se ele puxar ali... Deixa eu ver. Eu tenho que olhar aqui agora. MOP. Ele tá com o grande lá. Aqui, três parafuso. Se bem que se ele fizer isso aqui, ele também ganha. Ah, deu ruim pra mim, hein? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar o meu G aqui em cima. Eu quebro esse M do guerra, né? Certo. Perfeito. Aê, vamos lá. Hora da revanche, hein? Esse aqui... A reação. Quebrado. Lá tá o G do guerra. O G leva duas porcas. Isso. O pomper. O interessante, nesse caso, que você tá fazendo, por exemplo, mesmo que ele tenha completado todos os defeitos dele, se ele tiver robô quebrado, ele não consegue colocar na linha de produção. É, por isso que eu tava pensando. E eu vou fazer isso. Eu vou quebrar esse P dele aqui também, ó. Eu vou botar meu M aqui, ó. Não, mas esse... Não, o seu M tá quebrado. O seu M tá quebrado. O seu P tá disponível. Ah, é verdade. Tá bem, Nath. Falta uma porca. Que triste, é verdade. Ah, então não vai dar. Não vai dar o guerra também. Eu não posso botar o P ali junto, né? Aonde? Né. Tô pensando aqui onde é que eu vou botar ele. Eu vou colocar ele aqui. Vou pegar essas... Vou pegar aqui, ó. Vou botar ele aqui. Ok. Legal. Beleza. Vai lá, guerra. Primeiro eu começo pegando de volta, né? É isso. É, como você não tem nenhum pra carregar... É... Eu vou pegar o G. Daí eu vou gastar os dois negocinhos. Um consertando esse robô aqui, né? Perfeito. E o outro virando essa carta aqui. Certo. É isso mesmo, né? O Guerra não podia ter ganhado o jogo agora, hein? Não. Não. Ele tem que terminar o último defeito dele, né? Não, mas ali, ó. Aquele ali que ele passa... Ah, não. Cadê aquela ação? Que tu passa um defeito pro outro. Não, ele não pegou. É aqui, ó. Ele não pegou. É lá embaixo. Ele não pegou. A que ele tinha era de dar mais um defeito pra você. Vai, eu tô olhando errado a ação, cara. Podia ter feito aquilo ali, né? Tinha que ter botado... Podia. Eu passava um defeito meu pra ele, demorava mais a vida dele. Olha que você ainda tem um turno, hein? Você tem o turno e o seu ar... Ah, já vi, já vi, já vi ali, vi ali. Jogou o Guerra? Joga aí, vamos ver. O Popper viu alguma coisa que quer que chegue logo. Agora eu não vim dele. O Guerra vai dar uma hora. A roça, ó. Eu cantei a jogada antes da hora. Eu vou botar ali. E esse M aqui vai vim... Deixa eu ver aqui. Pra cá. Ok. Bom, Popper. Então eu vou carregar meu pequenininho aqui, né? Tá de volta na dança aí. Não, eu não devia ter cantado, Jogada. Porque daí eu podia acionar aquela ação que o Guerra botou grande. Se eu fosse lá agora, eu ia passar um defeito meu pro Guerra. Exatamente. Eu já tava pensando em bloquear aquele espaço ali. Eu não vi, eu achei que aquele espaço tava em outro lugar aqui. Agora você chama alguém, Popper. Ah, eu tenho que chamar alguém primeiro, né? Eu posso... Esse pequeno dá dois parafusos. Aqui dá um parafuso e uma porca. Ou você volta um dele pro curso inicial, tá? É ou aqui no G. Ah, é? É. Tá, e aí eu posso usar aquele parafuso e eu posso completar esse aqui que tá faltando. E aí com isso... Não, não, não. Assim, é o seguinte. É ou... Ah, tá. Você tem uma porca e um parafuso ou um parafuso e volta o dele pro curso inicial. Exato. É que o negócio é que o dele é bem fraquinho, né? Tipo, são só dois recursos. É, se fosse um de quatro, sem dúvida eu faria isso. Não, o que eu tô pensando é o seguinte. Se eu pegar ali e completar esse meu objetivo, eu posso acionar outro robô, é isso? Verdade. Sim. Sim. Tá, então eu vou fazer isso. Eu vou pegar esse meu grande, eu ganho com isso uma porca e um parafuso. Eu completo esse aqui. Ele só volta carregando, tá? Eu vou já virar aqui. Ah, sim, por favor. E o bônus disso aqui é que eu posso acionar o outro, então eu posso acionar o meu P, é isso? Exato. E aí eu puxo ele. Puxo ele e ganho dois parafusos. Dois parafusos. Aqui eu não sei se eu posso usar os dois parafusos aqui. Acho que só um que você vai conseguir usar. Ah, é aqui. Esse aí não tem espaço. E no outro lado também. Esse aqui você não pode. Não, não. Você não tem como rodar esse aqui. Três porcas. Você precisaria de um parafuso e uma porca. Ah, eu ganhei um parafuso e uma porca. Tá, então eu vou usar o seguinte. Eu vou consertar o outro. São dois parafusos que você tem na mão. Ah, é? Eu tô lá. Nossa, já achei. Tá, então eu só vou poder usar um, né? Sim. É, no caso só um aí. Isso. Verdade. Ah, não consegui a porca pra arrumar esse cara. E agora alocar. Mas agora você vai alocar. Lá onde tá aquele G dele eu não posso alocar, né? Não. Uma coisa importante também de falar. A ordem é importante, tá? Às vezes você aloca um, depois aloca o outro. Isso influencia, tá? Sim. Então, pense com... Lembra que você tem o seu P ágil, né? Tipo, que já pode conseguir coisas pra você. É, bem lembrado. É, deixa eu ver aqui. Uma coisa aqui. O P dá uma porca. E você arrumando o M, você também bota ele na mesa, então... Sim. Eu tô pensando aqui, ali vai dar... Eu vou ir lá, pegar aqueles recursos. Eu vou vir aqui, ó, com o meu ágil. Aí eu ganho duas porcas e um parafuso. Então eu vou arrumar meu M. Vou arrumar meu M aqui com uma porca. Tá bom. Certo. E os outros... Sobrou o quê? Dois parafusos, é isso? É. Não, uma porca e um parafuso, né? Que eu vou usar... Nessa carta aqui, fica duas porcas faltando, é isso? Isso. Na outra eu não posso usar. Perfeito, é isso mesmo. Tá. E agora eu ainda vou jogar aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu pensar. O Guerra precisa de um parafuso. Agora é a reação, hein? Não, o problema é que o Guerra... Aquele G, eu não posso botar nada ali para quebrar o G, né? Infelizmente, não. Tá. Agora, não. Você tinha jeito, mas agora não dá mais. Tu diz agora... Ah, não, não dá, não dava, não dá. Não tinha jeito, não tinha jeito porque ele não tinha o G para empatar, Lucas. O G tá carregando. O G tá carregando. O G não pode. O G tá carregando? Tá, né? Tá. Você acabou de puxar ele. Você ia puxar ele. Ah, então... É que se ele tivesse disponível, você poderia usar a ação dos empates lá e tirar ele, mas... Mas eu botando meu M ali não adianta também, porque não quebra, né? Só se eu botar mais um agora. Por exemplo, se eu tô assim, tá? Se eu fizer o seguinte. Se eu botar meu P aqui, e eu posso botar meu M na sequência para quebrar o P do Guerra? Perfeito. Perfeito, perfeito. Quebrei o P do Guerra. Boa. Se você coloca o M, o P não pode entrar. Sim. Mas se você põe o P primeiro, aí. Boa. Vamos apanhar, mas vamos apanhar em pé. Interessante. E agora o Gerson. Tá, vamos lá, então. Eu tenho que puxar um, né? Isso. Eu preciso de parafuso, mas ele tá ali no negocinho, né? Deixa eu pensar aqui. O que que eu posso fazer aqui? É, o pô, perdeu uma fechada. Tirou o recurso que você precisava da sua mão, né, Guia? Mas o Guerra tem uma outra jogada que ele pode fazer ali, né? Fala não, fala não. Não sei. Ah, até tem, mas... É, eu vou pegar aqui... Ah, não. Peraí, é esse aqui, peraí. É... Ó, eu acho que se você não tivesse quebrado o P ágil do Guerra, ele ganhava agora. Bom, se eu pegar esse G aqui, eu consigo mandar o meu para ele, não é? Ele ganha sim, não ganha? Não, porque eu... Ah, porque ele tem que alocar e volta. E o G vai voltar carregando. Não, não, mas olha só. A ação não é passar um defeito dele para mim? Sim. Sim. Só que o G volta carregando. Então, por mais que ele passe aqui, ele ainda não ganha, porque ele tem que esvaziar. Os robôs têm que voltar para a linha de produção também. Ah, tem mais isso. Eu tinha esquecido esse detalhe. Entendi. Eu achei que ele ia ganhar. Volta zero aqui, ó. Volta zero. Você tem que pagar inteiro, mas... É a oficina limpa. É, lista de tarefas completas e robôs trabalhando. Ah, então não está acabado ainda. Não. Mas está, claro. Está encaminhando para o fim. Está encaminhando para o fim. Sim. Como é uma curiosidade do jogo, isso daí foi uma coisa que o Lucas, a gente discutiu muito se a gente fazia isso dessa maneira ou não. Mas para a gente foi mais lógico, porque antes ficava muito assim. Você, Pomper, poderia enxergar que você perdeu o jogo na sua vez. Né? E seria chato isso. Então a gente queria que a vitória acontecesse no turno do jogador que estivesse jogando. Entendi. E aí esse detalhe de você ter que mover os seus robôs fez com que a gente resolvesse esse problema de design aí, o que para a gente ficou mais elegante, né? Você tem que realmente estar pleno, bonitinho, tudo 100%, senão você não vence. Bom, então o Guerra agora, ele não pode alocar mais nada, porque o dele está quebrado e o outro está carregando. Exatamente. Então é você. Opa, sou eu então. Uhum. Ah, tu achou que ia ser tão fácil, viu, Guerra? Nem é tão fácil. Então eu primeiro carrego aqui. Perfeito. Cara, se você não tivesse quebrado o pequeno veloz dele, estava acabado. É. Eu não tinha enxergado aquela jogada. Eu falei e pulou. Eu fiquei pensando aqui, cara, eu não tinha enxergado essa jogada. Tá, agora se eu puxar aqueles caras, eu vou ganhar três parafusos, mas três parafusos é bem ruim para mim, porque parafuso eu só posso usar nessa aqui que o Guerra acabou de me passar. Eu vou puxar meu pequeno de volta, eu acho que se eu puxar meu pequeno eu ganho duas porcas e um parafuso, é isso? Isso. Não, duas porcas. Ah, isso, duas porcas e um parafuso. Duas porcas e um parafuso. Duas porcas e um parafuso. Olha o bloco, olha o bloco, olha o bloco. Olha, ele volta carregando, tá? Duas porcas e um parafuso, eu completo esse objetivo das duas porcas aqui, que o jogador não poderá recarregar robôs na próxima rodada. Gostei dessa. Ou seja, o G está preso. Tá, então essa cartinha aqui, completei mais uma. E eu usei duas porcas, eu ainda posso usar um parafuso. Exato. Então eu vou tirar esse cara aqui. Ué, aqui não está girando. Travou, hein? Travou aqui. Aí, está girando? Agora apareceu. Eu girei aqui, eu girei aqui. Muito bom. É, às vezes ele... O que acontece no tabletop é que, às vezes, a última pessoa que mexeu fica meio que com o poder sobre a carta. Deixa ele ir embora mexer. Tá, então eu joguei, é isso? Eu joguei porque não está carregando tudo aqui. É o vez do Guerra que não vai poder carregar ninguém, é isso? É. Ele vai poder chamar alguém. Gostei dessa minha jogada, Guerra. É, eu achei boa. Eu achei bonito, hein? Vamos lá, então, né? O Guerra está pensativo ali, ó. Bom, vou pegar esse daqui, ó. Esse pezinho aqui, para jogar um defeito aqui para o pôr. Eu escolho. A gente embaralha e pega o nome. Pega um sorteado, embaralha aí. Deixa eu pegar fora aí. Sempre que tiver que puxar uma do baralho, a gente embaralha para não ser o... Para não ser o último que foi. Pegou. Peguei aqui agora. Legal, é beleza. Eu não gostei disso. Vai, não. É um grande. E o P eu posso pôr de volta, né? Sim, usar. É o que eu acabei de botar na pilha. Eu vou colocar aqui, ó. É quem embaralhou mesmo? Agora eu fiquei com dúvida. Não sei. Põe de volta. Eu acho que ele não embaralhou, hein, gente? Eu acho que ele não tinha embaralhado. Com licença. Ele não fez a... A animação. É. Deixa eu embaralhar aqui. Daí saiu mesmo de novo, né? Pronto. Aí vamos ver. Agora é o que é, hein? É isso. É, era o seu primeiro. Ah, mas esse não é ruim até. É, porque você tem o bicho alocado aqui, né? É. Tá, sou eu? É. É você. Tá, então o meu grande que carregou é isso. Carga nos dois aí. Os dois carregam. E esse aqui é o meu rapidinho ainda, né? Isso. Tá, então o primeiro eu tenho que puxar alguém, é isso? Isso. Então eu vou puxar meu P aqui. Puxei meu P, ganhei três parafusos. Vou completar esse que o Guerra acabou de me dar. Ó o ponto. Perfeito. Tá. Ah, ele me dá uma porca, né? Isso. Com essa porca eu vou completar aquele outro ali. Então, foi isso que eu falei do combo. Caramba, ele acabou de me dar, hein? Eu posso destruir um dele se eu desejar, mas eu não tenho, né? O defeito, ele não tem defeito. Então não tem como se eu destruir. Tá, então eu só completei aqui. Legal. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou alocar... Opa, opa, sinto a vitória pegando. Olha isso! Eu vou alocar aqui, ó. Eu completo isso aqui, não completo? Completo. Olha isso. Virou. Peraí. Gente, que jogo. Ótimo, ótimo. Agora eu posso alocar esse aqui aqui, por exemplo. Ah, eu aloquei o errado lá, tá? Aqui que eu botei foi o rapidinho, agora que eu vi. Botei errado, era esse aqui do time, tá? Sim, sim, entendi. Perfeito, a gente entendeu. Aí eu aloco esse aqui aqui. E ainda eu aloco esse aqui em cima do Pedro. É guerra aqui, pode? Pode, vai ficar... Ele vai ficar os dois. E eu ganhei isso? Você perde, tem que ser aqui, assim, ó. Ah, tá. Ganhei, então? Ganhei. Transferante. Você firmou isso? Você firmou? Porque eu quero... Olha, estudo de casa esse jogo aí. Tá gravando, tá gravando? Tá, tá gravando. Eu vi dois objetivos pra ele e ainda me ganhou, hein? Mas sabe onde eu acho que foi a vitória do Pampo, Guerra? Na hora que você puxou seu grande, ao invés de dar um defeito pra ele novo, você quis transferir o seu pra ele. Eu acho que você pagou muito caro no tempo que esse robô leva pra carregar. Só que o que acontece? Ele ainda somou com aquele defeito que fez você ficar mais um turno sem carregar ele. Então, eu acho que ali ele ganhou o tempo de armar a revanche dele. É, a jogada foi essa mesmo. Não deixar o Guerra carregar o robô uma rodada ali, que deu a trazer e... Por isso que, assim, a gente sempre pensa dez vezes antes de puxar o G da mesa. Porque o G vai ficar duas rodadas pra carregar. E outra coisa que eu vi, a jogada do Guerra, dele me dar um objetivo, me ajudou. É, exato. Porque esses caras que estavam nesses três parafusos aqui, na verdade, eles não... Não tinham utilidade. Eles não tinham utilidade. Com isso, eu bati aquele que me deu a porca pra completar o outro. Exatamente. Pô, muito legal, muito divertido. E a gente tem, por exemplo, tem outros defeitos que... Eu vou mudar aqui pra tela da... Não, vai falando, não. A gente vai querer mostrar. Tem outras possibilidades, né? E tem outras linhas de produção também, que tem outras... Mágicas. Essas brincadeirinhas. Por exemplo, tem um quadrante numa outra linha de produção, que todo robô que encosta na linha de produção já produz o recurso. Ah, que legal. Como se fosse um ágil. É, todo robô vira ágil naquela área. Tem outras que, por exemplo, você ganha um recurso, mas o seu robô volta quebrado. Então, você ganhou um recurso, mas você vai ter que arrumar aquele robô depois. Então, tem várias outras situações dentro do jogo aí que varia muito. Você mudou uma carta da linha de produção, mas a estratégia muda completamente. O jogo muda completamente. Ah, show. Eu vou mudar aqui pra tela do bate-papo de novo. Ok. Aí, Guerra, o que tu achou? Se divertiu? Curti, muito bom. Legalzinho mesmo. Não, muito massa. Eu achei legal. O jogo é assim, bem... Apesar de ser rápido, ele é bem estratégico também, né? É. Então, tem gameplay. Quem quiser, fica ligado aí que tem uma entrevista também, a gente falando um pouquinho do jogo com os guris. Então, quero agradecer ao Rony e ao Lucas pelo auxílio aí no gameplay. Muito bom, me divertia. E achei que tava perdido, consegui dar a volta. Que isso, hein? A gente vê que demora um pouquinho mais aqui no tabletop é por causa do digital, né? Mas se você jogar isso em carta, é muito rápido. Eu jogo uma partida muito rápido. É, o tabletop. E fica muito mais fácil de você visualizar os efeitos do adversário. Porque, por exemplo, vocês estavam contando com aquilo que eles precisavam pagar. Mas você saber também o poder que ele tá quase por conseguir, fica muito mais fácil na mesa, né? Sim, é. No tabletop eu apertava a barra ali pra ver e a foto tava virada. Então, às vezes, eu tinha que ficar olhando, assim. O pessoal vai ver no gameplay. Eu tinha que ficar... Ah, tá. É essa a posição aqui. Mas, assim, ó. Uma coisa que eu percebi é que tem que pensar umas três, quatro jogadas na frente, né? Você não pode sair alocando ali, né? Tem o G, que é bastante estratégico, principalmente pra dar bloco, né? Em determinadas posições, né? O pequenininho também não pode sair usando indiscriminadamente, né? Que ele é caro pra recarregar e tal. Achei bem bacana. A gente decidiu fazer ele com cada um ter uma força, né? O M e o P, eles não são tão fortes na possibilidade do que eles podem fazer. Mas eles voltam prontos. Então, é muito mais fácil você trabalhar com eles, né? Porque você ativou eles, ele volta pronto, você já pode alocar ele de novo. O G ganha de todo mundo, mas demora mais pra carregar. E o pequeno, ágil, ele ativa na ida, mas tem que carregar pra poder usar de novo, né? Ele é vulnerável. Ele geralmente é o alvo, né? O adversário vai sempre querer quebrar o seu ágil. Então, ele é muito vulnerável. Mas, ele é potente, porque ele já sai fazendo coisa, né? Show de bola. Então tá, valeu aí pelo gameplay. E quem quiser conhecer, então, o Screw Up aí, gurizada. Onde é que encontra vocês? Eu diria pra seguir a gente nas nossas mídias, né? Segue a LotusBG, que é o perfil do Lucas. Segue também o Amês e o Trono. Mas a gente vai estar na Spiel Digital com ele no Pavilhão Brasil, né? Onde a gente vai estar demonstrando pra editoras lá. Quem sabe alguma editora estrangeira aí não se interesse por nós, né? Vamos ver. Não, gostei. E aí, Guerra? Tá bacana, tá bacana. O jogo é pouco componente, né? Então, fácil produzir. Acho que vocês têm boas chances lá, viu? Tá bem legal mesmo. Gostei. Obrigado. Então tá, pessoal. Valeu. Acompanha aí, Spiel aí. E também fiquem de olho nos vídeos. Um abraço. Falou. Obrigado, hein? Falou, gente. Obrigado, Eduardo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.